A gente está acostumado a dar boa noite, né? Que essas coisas acontecem de noite, né? Eventos, não sei o que. Palestra à noite, na faculdade. Opa, não fazer zoado. Quem me conhece sabe quem é? É a maioria, só um daqui. Já me conhece, então não sabe mais não. Já sabe o que eu vou falar, né? Mas de toda forma, para quem não me conhece, é um desrespeito muito grande. A pessoa vir aqui na frente e não se apresentar, né? E não dizer quem você é. Isso é apenas um gordo. Moreno e escuro. Porque não pode mais dizer negro nessas coisas todas. Então, o gordo moreno e escuro é PH Santos. Quem quiser conhecer bem direitinho, em phsantos.com.br Eu estou com um sotaque meio arrastado assim, é porque quando eu venho para Recife, entra assim um preto Zé Zé em mim, sabe? Um, sei lá, Exu sem luz, assim, entra em mim. E o sotaque fica maluco, fica apurado. É uma mistura de Recife com Ceará, com essas coisas todas, né? Então, dê um spoiler. Eu venho lá do Ceará, para quem não me conhece. Eu comecei nessa onda de internet, lá em 97, 98, com o Mirky. Olha. Aí todo mundo fala assim, né? Eu vou dizer meu nick não, mas eu vou dizer. Meu nick, olha que vergonha. Caiu um pinga aqui na minha cabeça. Meu nick, todo mundo tem vergonha no nick. Meu nick era Lancelote. Horrível, né? Mas foi Railanda. Railanda era melhor. Foi Railanda por algum tempo, né? É negócio de espada que eu tenho, né? Você já vira aí. E comecei propriamente assim, no que a gente conhece hoje por podcast, vlog, tudo lá no cinema com rapadura. E em 2005, 2004, 2005, quando eu batia lá umas resenhas, eu chamava de crítico, né? Eu sou crítico. Crítico não, batia umas resenhas reabestas lá, né? E em 2006, por 2006, 2007, eu e Juras, Jura Andi e Filho, começamos o Rapadura Cash. Daí então, me afastei um pouco do Rapadura, o vlog deu um boom. Eu sou curioso, metido, que só passei a fazer vlog lá no iradex.net, que é meu site atual. E voltei recentemente com o Rapadura, a gente talvez saia alguma coisa boa aí de vídeo, quem sabe a gente está pensando em coisa bacana. Mas quem quer conhecer mais, está aí, ó, phsantos.com.br. Esse curso, né? O Brandtube, é um curso lá em Fortaleza que eu dou junto com o pessoal do Quartel Digital, lá em Fortaleza. Não sei se eles já fizeram curso aqui em Recife. É um curso de 8 horas. Então, eu tive que reduzir em fevereiro para Campos de São Paulo para 4 horas. Ou seja, Thaís me cortou pela metade. Thaís é quem organiza aqui, junto com o Quelo. Me cortou pela metade, né? 4 horas. E foi um corre danado, rapaz. Faltou coisa para desgraça. E daí fez sucesso a oficina, não sei o quê, tem que ter em Recife. Só que em uma hora. Então, daí vocês tiram. Eu vou falar tudo pela metade, as palavras, tudo só pela metade. Vocês tentem entender aí no final, tá? Mas o curso lá, o curso original, ele não tem só 5 tópicos. Ele tem edição, parte de edição, tem mais sobre pré-produção, a parte só de equipamentos, que eu fecho só na parte de equipamentos, que o pessoal me pergunta muito. E eu fui formatando, na verdade, eu fui reduzindo o curso só naquilo que o pessoal acaba fechando mais nas perguntas no final, sabe? Então, no final, o pessoal pega, fala mais sobre isso aqui, não sei o quê. Então, eu fui reduzindo bastante o curso para caber tanto em 4 e agora em 1 hora. Mas, acredite, vai ficar muita coisa de fora. E utiliza as perguntas. Vou deixar um tempinho a mais, vou correr mais ainda para deixar para a pergunta, para a gente focar no final um papo que vocês queiram ouvir direitinho e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá começar com a introduçãozinha boba. Só um homem recorrendo aí. que é a frase de Clarice... Não, não é Clarice Lispector, não. Nem só de vlog vive o homem, né? Porque quando a gente começa a fazer uma coisa, não sei se vocês perceberam, a gente tem que ficar mais atento. Quando a gente vai comprar... Quem já comprou um carro aqui, sabe? Eu comprei um Ford Ka vermelho em 2008. Olha, horrível, né? Parece carro de mulher, um batom andando, né? É verdade. Só chamar o batom, é o PH, indo para o trabalho. Eu comprei um Ford Ka vermelho e disse assim, rapaz, eu não vi um cidadão nessa cidade que tem um Ford Ka vermelho. Para que quando eu comprei, pareceu que choveu o Ford Ka vermelho. No dia que eu comprei, eu só via o Ford Ka vermelho para todo canto, macho. Para todo canto. Porque você fica com o olhar mais apurado. Isso é muito importante para quando a gente quer fazer vídeo, não só vídeo como podcast ou qualquer coisa na nossa vida. A gente tem que focar o nosso olhar e tirar de tudo um pouquinho das coisas que a gente precisa utilizar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer vlog, caiu outro pingo na minha cabeça. Isso é um desrespeito, viu, Campos? Estão jogando água, rebolando água. Sacanagem, né? Fala mais rápido, gordo, velho. Joga água. Mas, até me perdi. Pronto. Até clipe de casamento, quando eu comecei a fazer vlog, aqueles clipes réis de casamento, que é o pessoal se abraçando, alegria, medonha. Vou casar agora, estou maluco com esse negócio de casamento. Até clipe de casamento, eu via com uma perspectiva diferente. Até que eu encontrei aquele canal, canal off, que é a TV a cabo, acho que deve ser do Globo Sight, da Globo, essas coisas todas. Aí, rapaz, uma edição incrível, eu quero um negócio desse para a minha edição. E eu fui criando, quase que sem querer, só, eu não tinha feito um vlog, viu, eu não tinha gravado um programa, mas quase que sem querer, eu fui criando um repertório. Porque na hora que eu fosse editar, ou na hora que eu fosse passar para alguém editar, eu tenho que dizer como é que eu quero. Como é que eu quero uma transição, como é que eu quero uma organização de conteúdo e tudo mais. E mais, eu tentei evitar, propriamente, os vlogs. É difícil, porque está ali no YouTube, estão jogando na cara da gente direto, além de você entrar no YouTube, parece um estupro mental, o pessoal joga vlog, fica um emorando, não sei o que, e tudo mais. Só que, às vezes, a gente tem que voltar, antes do vlog, pega programa de TV, multishow, tem programas incríveis, no formatinho vlog e tudo mais. Então, nem só de vlog mesmo, a gente tem que viver, a gente tem que pegar repertório em tudo, de tudo um pouquinho, em tudo um pouquinho, nem que seja na TV Assembleia, essas coisas aí, tem uns programas bons de vez em quando, eu disse de vez em quando só, viu, não é toda vez não, atente o celular aí, menino. Sabe? E uma pergunta que eu vou dizer que sim, porque vocês estão aqui, se vocês não estivessem aqui, eu tinha que convencer. Só que eu boto essa parte no curso, porque vai muito empresário, dono de agência, fazer o curso, e às vezes eles querem ter uns artifícios, uns números, para convencer o cliente de fazer vídeo. Então, eu vou botar um númerozinho, porque tem lá na cartilha do palestrante, tem que ter número lá nos slides, aí beijo, não sei o que. Então, como eu não gosto de negócio de número, eu boto logo tudo aqui, o número aqui, e a gente discute bem um pouquinho sobre eles, tá? Olha aí, donos de smartphone e tal, já assistem três vezes mais vídeos nesse dispositivo, do que em desktop. Foi isso o tempo que a gente parava para ver um vídeo, né? Aquele vídeo da baratinha, não sei o que que tinha, xingando todo mundo. Foi isso o tempo que a gente recebia por e-mail e tudo mais. Hoje a gente vai deitar, não, vou ver um Netflixzinho, Netflixzinho, olha o diminutivo, viu? Vou ver um Netflixzinho aqui, aí bota lá no celular. Hoje a gente não tem mais esse problema com tamanho, realmente não é documento, né? Tem essas malarquices aí, negócio de sexo, esses corredos, né? Mas na internet tamanho não é documento, o negro vê num celularzinho, aí me churuca, macho. No ônibus, ao vendo os vídeos e tudo mais, então não tem mais essa besteira não. Por conta de smartphone, até de tablet e tudo mais, o pessoal não tem besteira com o tamanho do vídeo e tudo mais. Empresas que usaram vídeos para promoções aumentaram em até 40% suas vendas. Isso, essa pesquisa foi do ano passado, em 2012. Eu acho que 2013 deve ter aumentado de 40%. Quem nunca, diga aí, não rebola pedra não, porque já estão rebolando água. Quem nunca comprou um negócio porque viu um vídeo, leu um post, ouviu uma propaganda na TV, eu comprei o barbeador do Anderson Silva, caiu outro pinho. Eu comprei o barbeador do Anderson Silva, só porque eu vi lá na propaganda, eu fui comprar um barbeador, eu tinha dois. O do Anderson Silva, não. Eu vou levar o de Anderson Silva, né? Convenhando, 10 reais a diferença, por um Anderson Silva, nunca foi tão barato. Então eu fui lá e, pá, Anderson Silva, venha para mim, levei o Anderson Silva para casa, o barbeador, viu? Né? Porque se ele tivesse morto lá no chão como ele estava, não dava para levar também. Então isso aí, não é de hoje, não é por causa do YouTube, é culpa do YouTube. Não é culpa do YouTube, gente. Isso aí eu já tinha na TV. Imagina a Campus Party, 1970, primeiro Campus Party, não sei se vocês sabem. Em 1970 tinha lá o caboclo falando, depois da TV, o advento da TV, 40% do seu produto que saiu na TV vende mais. Mesma merda, ou pode falar não me fez não. Mesma coisa, mesma coisinha. Não é culpa do YouTube, é porque hoje as pessoas consomem mais. Acho que esse é o melhor dado. As pessoas estão consumindo cada vez mais e acreditando. Por quê? quer queira, quer não. Eu convenço mais vocês do que o William Bonner. É, convenço. Eu garanto que vocês acreditam mais em mim do que o William Bonner. O William Bonner fica só falando besteira, mostrando tagéria, protesto, não sei de quê. Não é humano. Ali é um robô. Eu sou humano. Jovem Nerd, esse pessoal, todo mundo é humano. Vocês não querem o William Bonner. Compre o jogo Last of Us. Vocês não vão acreditar que o William Bonner jogou o Last of Us. Eu joguei, meu amigo. Eu virei duas noites. O William Bonner não, o William Bonner não. Né? Visitantes que viram um produto sem vídeo foram 80% mais suscetíveis a comprar. Mesma coisa do negócio do Anselmo Silva que eu falei, é só um outro dado, né? Aquele negócio. Se você viu, se você já conhece o produto, mesmo sem ter ido na loja, mesmo sem ter pegado um produto ou recebido para fazer um teste, você já conhece aquele produto. Então você não precisa de um vendedor lhe apurrinhar para dizer compra esse aqui do Anselmo Silva. Não, eu já sabia que era. Não precisou nem botar na caixa assim, o Anselmo Silva caindo lá. Eu já sabia que era. Eu já sabia. Fechou já. E tem outro lance de vídeo aí que as agências, né? Principalmente lá em Fortaleza, em São Paulo, também vejo esse movimento. As agências, bota isso na boca. Geração letrinha, né? Geração X, geração Y, não sei o quê. A geração atual, quem tem filho aqui, levanta a mão. Tá mal de pai, Recife. Só tem três aqui. Olha aí. Quem tem filho sabe. Menino, não quer ver mais TV. Não quer ver TV, mas ver o YouTube, ver o Netflix, porque ele quer ver na hora que ele quiser. Ele quer ver o gordo aqui falando na hora que ele escolher. Ele quer ver o gordo 10%, depois ele vê 20%, depois ele vê mais 30%. Quem tem filho sabe. Eu não tenho filho, mas eu sei também. Então, quem não tem filho também sabe. Tem menino ao redor. Então, eles querem ver na hora que eles quiserem. Então, essa geração atual é a geração que quer assistir, quer voltar a consumir. Uma geração um pouquinho anterior tinha aquela massa. Eu não tenho nem TV em casa. TV não, mas computador, vídeo à torta e à direita tem, né? Então, a geração quer assistir. Só entendendo um pouco tinha um vídeo, uma coisa maravilhosa falando da geração e tudo mais. Mas eu vou resumir aqui rapidinho. A geração X, eu não vou saber bem as datas da geração X, mas acredito que é o anterior, né? Da que a gente está. A geração X, ela diz assim, assisto às vezes. É isso que eu falei. Não, tem TV em casa? Não. Mas se passar um videozinho ali de Jovem Nerd, ela sabe que existe. E ela vai parar para assistir, vai gostar, vai consumir direitinho. A geração Y, ela diz assim, eu assisto, assisto tudo. e estou doido para fazer o meu. Estou doido para produzir, não sei o que mais lá. Essa geração. E a geração Z, nem vê. Ela já faz. Ela já chega, não, já faz. O problema é a geração whatever, que eu não sei qual é que vai vir. Eu já fiz, é um menino que já tem, já tem, tem gente tendo filho, botando o vídeo do filho dentro do busto da mulher no YouTube. Já tem. Já está, botou, né? Olha, olha. Já está, é um vlog, é um vlog placêntico, sei lá como é que é o nome. É um vlog, gente, é um vlog. O menino está interagindo com você, está lá, todo arcanhado assim, sei lá, consumindo nutrientes, mas está interagindo, né? Se você está duvidando dessa geração Z, eu vou mostrar um vídeozinho, tem áudio, tem áudio direitinho. Vou mostrar um vídeo, que eu me assustei quando eu vi. Tem áudio, posso passar? Ninguém responde, eu estou falando com o vento. Então vamos lá, vamos ver se tem áudio. Vamos ver agora, no pau. Cadê? Não tem áudio não. Foi? Pronto. Olha, o tamanho do criatura. Então, gente, vocês tanto pediram, e ele está aqui, o Cavaleiro das Trevas, o Batman. 12 anos. Ele criou o terceiro filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, das Trevas e Sugem. 12 anos. Eu não sei nem se pode passar sem autorização dos pais. Tem muitos dos melhores filmes do Batman que existiu, quer dizer... 12 anos velho, e fala cheio de propriedade. É o Nerd Chazão, o canal dele. Ele é lá de Fortaleza, é outra coisa surpreendente. Cearense é bicho metido. Ele é lá de Fortaleza, o pai dele é dono de uma locadora lá, que eu não vou falar para não fazer propaganda. Então ele tem acesso a vários vídeos, vários action films, não sei o que mais lá. E o menino fala de Batman, de Superman, de Harry Potter, ele tem as 12 varinhas do Harry Potter, não sei nem a cotação, e está lá falando entre asso, eu vou colocar entre asso, com propriedade. Eu boto entre asso, porque realmente para a gente não é bom assistir. Você vai assistir, ou chegar em casa, vai assistir o Nerd Chazão. Vai ser besta. Mas bota o menino ré falando para ele, direto a linguagem dele, que eu não sei falar a linguagem do menino de 12, 13 anos. Você sabe, eu não sei não. Eu nem me atrevo. Eu tenho medo de menino, mas quem vem correndo para cima da gente no aeroporto, não, fica aí, fica aí. Não vem muito não. Eu tenho medo, então esse, 12 anos ele tinha ano passado, já deve ter 13 anos. Então, ele está falando diretamente para o público dele. Ele diz assim no vídeo dele, olha a petulância do menino, no Nerd Chazão. Ele diz assim, quando você for para os Estados Unidos com seu pai, é rico, quando você for para os Estados Unidos com seu pai, peça para ele passar na loja tal, que tem tudo de Harry Potter. Nem eu fui para os Estados Unidos ainda, mano. O menino já foi, está falando com mais propriedade que eu. Loja tal, endereço tal, não sei o que. É um absurdo, o negócio desse é surpreendente. E está aí. Tem gente que pode botar até a marca aí. Eu não botaria a minha marca ainda, mas só que imagina esse mesmo. Mas se eu tivesse que começar a fazer podcast, site com 12 anos de idade. Ixi Maria. Eu era o dono, era da Campus Par, eu não estava fazendo uma palestra reabesta dessa não. Vamos lá para a pré-produção. Pré-produção é o momento mais importante dos vídeos. Anotou? Não vi ninguém anotando. É o momento mais importante. Não, o importante é gravar. gravar é a maior besteira do mundo. Está ali gravando ali, não precisou fazer nada, vocês nem viram. Gravar, ô pingão, viu agora, macho? Gravar é a maior besteira do mundo. Pré-produção é o pau que canta. Aí sim, vocês vão ver. Eu vou demorar mais tempo aqui, tá? Isso aqui que eu fiz aqui da pré-produção, são alguns passinhos que eu segui, eu segui errando. Errei tudo. Usei câmera errada, escolhi nome errado, fiz tudo errado. Aí eu estou dando a chance de vocês só acertarem. Vocês ainda vão errar com as coisas ou outras, mas aí já chega focado, já chega mais prontinho para acertar. E Chuck Norris disse que é bom. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, de nome, não, já tem um produto, o nome é tal, macho, não escolhe o nome agora não. Não, já tem um produto, vou falar disso, não é agora não. Primeiro, traço e metas. Primeira coisa, o que é que eu quero? Eu quero só aparecer no YouTube mesmo porque, para ser famoso no bairro, é uma, é uma. Não, minha meta é ser famoso, dar palpina até o Zé Walter. É uma. É válido. Quando não, traço e metas maiores. Não, eu quero realmente, eu quero apresentar um programa de TV na TV local da minha cidade. Daí eu vou botar um vídeo e vou tentar fazer vários vídeos para me moldar e estar pronto para essa TV. eu posso dizer, não, eu quero ser YouTube celebrity, tem isso agora, né? YouTube celebrity, eu quero ser conhecido como o gamer mais importante do momento. Pode também, traço e metas. Mas tome cuidado com as metas. Não bote meta muito grande. Eu quero 50 mil views. Cuidado com essa meta, Porque você não atinge, você vai ficar rodando e não vai conseguir atingir. Deu merda. Falei de novo. Desculpa aí, corta aí. dá bucho, pronto, dá zigue, né? Zigue, você entende zigue? Dá problema, porque você vai ficar perseguindo aquela meta longe e não vai conseguir chegar. Às vezes você vê, assim, um negócio tão distante e anda, 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 anda. Não, mas eu vou é voltar. Andei demais, está longe, mas está bem ali, mas está longe. Então, às vezes, o legal não é meta grande. Talvez 500 views, mil views, depois 2 mil views, porque as metas, elas têm que ser sempre revistas. Isso eu tirei de autoajuda, não foi nem do YouTube, não. Estou brincando, não leio autoajuda, não. As metas, elas têm que ser revistas. Você tem que traçar o objetivo e o tempo que você quer atingir. Certo? O tempo é mais importante, às vezes, do que o objetivo. Eu quero 5 mil views, quando? Em 15 anos? Beleza. Daqui a 15 anos, eu vou falar de novo. Não, eu quero 15 mil views em 3 meses e tem que ser 3 vezes seguido, tem que ser 3 vídeos seguido, porque às vezes pode ser só um boom, aí você não consegue atingir no próximo, aí fica ruim. Então, tem que ser uma meta mais ou menos assim. Se em 3 meses, batendo ou não a meta, você tem que sentar de novo com a sua consciência, com o seu anjinho noturno e pensar assim, anjinho, eu fiz correto alguma coisa para chegar nessa meta? Se não, o que foi que eu errei? Mas isso aí é uma coisa de vocês. Certo? Não é minha, não. A primeira meta que eu tracei foi ter 3 vídeos seguindo com 20 mil acessos. Ô ilusão, besta. A primeira meta que eu deveria ter traçado com o VlogRadex era ter regularidade de uma semana. Passar 3 meses sem falhar uma semana. Isso é uma meta palpável e importante para o nascimento de um projeto. Isso sim. Não de ter 25 mil views, 20 mil views, isso é um segundo momento. Porque às vezes a gente começa, a gente faz um por mês. Aí não, meu irmão. Aí não. A pessoa, o Jornal Nacional uma vez por mês, rapaz, ia caber a coisa ali, né? Aí é o Jornal Nacional, né? Então é isso. Traço e metas desde o começo e sempre, tá? Nunca podem acabar as metas. Que seja conquistar o mundo, como alguns têm aí, né? É uma meta. Segundo momento, é a escolha do nome. Parece besteira. Vai falar sobre a escolha do nome. Olha, eu conheço gente, eu não vou dizer o nome, mas se arrepende até hoje de ter botado o nome dele no nome do vlog dele. Até hoje. Por quê? O que é que acontece? Se você não cria um personagem e fala besteira, se você cria um personagem e fala besteira, melhor dizendo, a culpa é do personagem. Ali é um personagem. Então bota a culpa no personagem. Se você não cria um personagem, se você é você mesmo e fala besteira, aguente. Aguente. Eu prefiro meus projetos ser nome estranho, assim, cinema com rapadura, iradex, tem um de games agora, locadora do menino ou nome feio, mas não sou eu, não é PH Santos. Aí PH Santos falou besteira. Sempre fica assim, PH Santos falou besteira. Olha a diferença que é. PH Santos falou besteira. Rapaz, falaram besteira no iradex, mas tu viu? Quando perguntaram pra mim, não, não fui eu não. É um personagem. Então, a escolha do nome é muito importante, tá? Nome pequeno, grande, isso aí, tem gente que diz assim, não, o nome tem que ser pequeno pra ser mais fácil de memorizar. Não, não é assim não, não é show da Xuxa não. Tem que ser, o nome tem que ser bom ou tem que ser direitinho, certo? Mas a coisa mais importante do nome é você se apegar. O que Jurandir Filho do cinema com rapadura sofreu com esse nome do cinema com rapadura, você não tem noção. Mas ele defendia. O cinema com rapadura tá doido, mas rapadura é bom, só que vai pro cinema, não sei o que. Pode ser pipoca, pode ser o melói, porque pode ser cinema rapadura e fica nervoso o nome dele. É que nem nome de filho. Minha mãe colocou o meu nome de Francisco. O meu primeiro nome é Francisco. Olha que horrível. Tinha lá na Campus Para, a Campus Para colocou Francisco, Rafael, o Papa foi eleito, não sei nem se é eleito, é eleito, é eleição, né? O Papa foi escolhido, minha mãe me ligou. Olha, eu não disse que Francisco era massa? Ela defende o meu nome até hoje, não tem quem faça essa mulher dizer que Francisco é paia. Então tá lá, Francisco, Rafael, culpa dela, porque ela acha bom. Eu sei que ela acha horrível, por ela ela já tinha tirado. Só que ela não vai dar o braço a torcer. Então às vezes a gente não dá o braço a torcer o nome que a gente escolheu não, tá? A gente impregna a cabeça dos outros com esse nome. Eu já tô começando até a gostar, começando, não tô dizendo que gosta não, começando a gostar de Francisco. Chico ainda não. E outra pergunta que tem que se fazer, pelo amor de Deus, não vamos perder essa, é qual o seu conteúdo? Eu gosto de falar de games, já tem muita gente falando de games. Eu gosto de falar de cinema, já tem muita gente falando de cinema. Como vai ser o seu conteúdo? Se você quer, quero falar de games, eu quero. Se eu falar de games, eu morro. Tá bom. Então vai falar de games. Mas como você vai falar de games? É do mesmo jeitinho que a galera bota? Se for do mesmo jeito, se pergunte, pra quê? Pra quê? Só pra duplicar? Só pra gerar redundância? Ah não, se ele não viu o dele, ele vai ver o meu. Não, gente. Já tem um, já chegou lá. É como você vai fazer isso? Por exemplo, um exemplo bem recente aí. Danilo Gentili está fazendo agora um programa de entrevista, que é o Agora é Tarde, né? É um programa de entrevista que Jô já faz há um bom tempo. Marília Gabriela já faz há um bom tempo. Lá nos Estados Unidos tem Ney que fazendo há um bom tempo. Qual é a diferença? Danilo Gentili, ele se bota como bobão. Diferente de Jô, que se bota como dono, ele é o dono da pessoa que senta do lado dele. Danilo Gentili, não. Ele é uma bestada. É uma bestada. Ei, mas como é que é esse teu negócio aí de vlog aí, mano? Conta aí pra gente. Ele finge que não sabe das coisas. Então, ele impôs praticamente o mesmo conteúdo de Jô Soá, de Marília Gabriela, de outros. Só que a diferença é, jogou o intelectual de fora. Uma besteira, né? Mas fez um programa ser completamente diferente. Então, veja qual o seu conteúdo. Quer imitar? Quer ser redundante? E tudo mais? Agora, como vai ser o seu conteúdo? Danilo Gentili, eu creio que pensou. Não foi assim, não, vamos fazer um programa, vai ser igual do Jô e tudo mais. E no pior dos casos aí, que todo mundo tem alguma coisa que alguém quer saber. No curso, chegou assim, a minha professora, eu já disse, professor, que eu dou aula também lá. PH, é porque eu queria fazer um vlog, eu assisti o teu curso, achei massa, chorei. Eu queria fazer um vlog, mas eu não sei qual é o conteúdo. Eu, certo, vamos lá, o que é que você faz assim, da vida? Sou bióloga, certo, e o que é que você faz assim, especificamente? Eu, fim de semana, eu gosto de sair para ver aves, estudar as aves, os passarinhos, essas coisas todas. Eu disse, minha filha, então grave isso. Tá aí, eu não vou assistir, eu lhe garanto, mas Berilo, lá do trabalho, Berilo existe, Renato Berilo, um abraço para Berilo. Berilo, que tem o toque dele, o toque dele, é a marcha de Darth Vader, com o canto de passarinho, Berilo não vai perder um, e eu acredito que tem no mínimo 10 Berilos. Ela mais não vai assistir pouca gente, não? Bom, se pouca gente gosta de passarinho, são outros 500, né? Mas só que se você pegar, 90% das pessoas que gostam de passarinho, por mais que seja pouca gente, é quase todo mundo para você. Já pensar nisso? É uma besteira, né? Ah, não sei o que. Eu foquei, o Iradex, por exemplo, falar sobre livro. PH, tu vai perder muitas visualizações. Pelo contrário, eu quero ganhar todo mundo que fala de livro, porque tem gente falando de livro no YouTube, mas geralmente é mulher. Então, vamos colocar um gordo feio falando sobre livro. Isso sim é diferencial, meu amigo. Rapaz, o que chove de livro lá em casa, Lívia, minha noiva está começando a rebolar pela janela. Tem livro dentro do carro, gente, que não cabe mais. No banheiro tem livro. Um dia eu convido você para ir lá em casa, ver o tanto de livro que tem. E não pare de mandar, mas não pare não. Continue que dá para ler tudo. Certo? Por exemplo, Iberê Tenor, que é o manual do mundo, ele sabia montar e desmontar as coisas. Pô, é isso. Eu só sabia desmontar as coisas, ele sabia montar de volta. E ele fez o vlogzinho dele. Certo? E é sucesso, né? Vocês concordam que é sucesso. Tinha algum antes dele? Talvez tinha. Talvez tivesse. Está errada a conjugação dos verbos aí. Talvez tivesse. Eu até procurei. E tem. Negro montando ventilador? Tem uns 80. Mas negro montando ventilador? Com essa indumentária, essa beleza toda. E a forma como ele fala? Só ele. Então, por isso que uma besteira, que é montar e desmontar as coisas, acabou sendo o sucesso que é e continuará sendo o sucesso porque é sem fim. É um conteúdo sem fim. E tem outro, por exemplo, que sabia atirar. A besteira desse homem, ele sabe atirar. Eu não sei atirar. Eu vejo, eu não sei nem porquê que eu assisto, que eu não gosto de guerra, eu nunca fui para a guerra. Vocês já foram para a guerra? Eu nunca fui, eu não sei como é que é e tudo. Eu nunca atirei. Eu tenho medo. Negócio de revolver, essas coisas todas. Meu pai é delegado, eu tenho medo do meu pai por causa disso até hoje. Dá um tiro na minha cabeça. Mas eu assisto o FPS Russia falando das armas. Eu não sei que arma é essa, não. Para mim, isso aí é um metralhador e sempre vai ser. Ele fala, não, arma assim, é assada, não sei o quê. Para mim, tem três tipos de... Dois tipos de armas, metralhador e revolver. Só essas duas. Mas aí... Olha a zoada. Mas está aí. Baixa aí. FPS Russia mostrando os revólveres dele, as armas dele. Ô besteira, quem é que vai patrocinar um negócio desse PH? Quem é? Ninguém, né? Só o Call of Duty, Battlefield, EA Sports, a Microsoft, olha a Microsoft, Ritma, o jogo. Você lembrou que eu disse assim, ó, se eu não falar de videogame, eu morro. Vocês acham que ele não está falando de videogame, não? Videogame não é esse negócio de espoleta, tiro, não sei o quê. Desde o revólver do Rambo é assim? Então, está aí, FPS Russia, sem querer, falou de videogame e é patrocinado à torta à direita no lançamento de jogo e tudo. E o que ele faz no YouTube, eu vou dizer, o que ele faz no YouTube, ele atira. Só isso. Tem gente que diz que é até errado o que ele faz no YouTube, né? Outra coisa boa aí que a gente tem que sempre colocar em mente é ter um calendário. Cuidado com esse calendário aí, né? Não é que está rindo aí. Esse calendário tem fim. Faça um calendário sem fim, tá? Não é a melhor ilustração. Faça um calendário e se apega a esse termo que está bem aqui no cantinho, tem polo. É o assunto momento. É o que está atorando as televisão tudo, certo? Então, esse tente polo aqui vai te ajudar muito a fazer um calendário. Porque você pode pensar assim, rapaz, já tem um produto, já tem um assunto, já sei como vou abordar, já sei um monte de coisa. Será que eu vou conseguir fazer ao menos cinco episódios disso? que às vezes você rapidar no calendário... Vixe, mas não deu pauta para dez episódios. Para você ficar morrendo no décimo primeiro episódio no Twitter, amém, senhor, pelo amor de Deus, me dê um assunto. Então, não faça, não. É um assunto que acaba. Ou, se é um assunto que acaba, faça sazonal. Ó, meu produto é esse, vai acabar no dia tal. Sabe quem foi que acabou recentemente? Aquele Marcelinho que leu os livros românticos na internet. Livro romântico, que eu digo, é conta erótica. Para quem não pegou, tem uma meninazinha que pegou, não. Então, ele leu os conta erótica na internet. E acabou, porque a fórmula se desgastou. Conta erótica é conta erótica. Não sei se é aqui na China, porque os orientais são meio estranhos, né? Mas conta erótica é meio igual, né? Vai a mulher, o homem, não sei o quê, aí coisa, aí volta, aí não sei o quê. Então, estava se repetindo a fórmula, ele acabou. E começou outro, que é o jogando, conversa, não sei o quê. Um negócio desse. Então, é outro produto. Ou cri vai esse produto ou vê se o seu produto é eterno. Sorte o jovem nerd, que botou nerd em tudo, então eternizou o produto dele. Então, é isso. Tome cuidado com o nicho do nicho. Veja até onde você consegue ir. E outro, coloque isso numa planilhazinha, viu? Não, não pensa assim, já sei, programa tal. Coloque isso numa planilha, num caderno velho, num pedaço de papel, desenhe em fumaça, usando cigarro, sei lá, tem gente que faz, né? Desenha bolinha, essas coisas todas. Desenhe de algum jeito. E outra coisa, é tente ser diferente em abordar aquele conteúdo. Certo? Por exemplo, todo mundo ia falar do Hobbit. Todo mundo, lançamento do Hobbit, meu amigo. 800 podcasts e 801 vlogs falando de Hobbit. Como é que eu vou falar de Hobbit? Me destacar nesse meu todo. Eu fiz uma versão brasileira de Senhor dos Anéis, lá em vídeo. Então, foi uma forma de me destacar. Então, pense como você vai sair dessa bolha criada pelo Tente Polo. Cuidado com ele. Muito cuidado. Se abraça ele, faça as coisas bacanas, mas cuidado. Por exemplo, Hobbit, eu não vi ninguém fazendo, jogando RPG de Senhor dos Anéis, gravando isso, por exemplo. Era outra forma de se apegar a esse conteúdo, mas de uma forma diferente, onde as pessoas fossem atrás. Tá bom? Recentemente, a gente teve um exemplo. Esses protestos, né? Ah, Mari, eu não aguentava mais. Eu até gosto dos protestos. Parabéns aí, no meio da rua, sem violência e tudo mais. Mas eu não aguentava mais. Todo podcast, na semana, os protestos, era de protestos. Ô, meu Deus, vamos falar de outras coisas, sei lá. Vê de vingança, depois teve gente que começou a falar de vingança, então ficou mais tranquilo o assunto. Senão, desgasta. Então, o checklistzinho está aí, ó. Você vai escrevendo quando você estiver em casa. Nome do produto, tchata, estudo de método, modelo de conteúdo, calendário, pronto. Matou isso aí, a gente não terminou a pré-produção. A gente começou a pré-produção do produto. Então, tem que correr um pouquinho mais, porque tem 30 minutos. Então, tá lá, pré-produção do produto. Aí, quando você for começar a gravar, você vai procurar a locação. PH, eu já tenho câmera. Não tem a câmera primeiro, tem a primeira locação, porque dependendo da locação, sua câmera muda. Dependendo da locação, muda a câmera, muda o microfone, muda tudo. Não tenha primeiro o equipamento. Saiba primeiro onde você vai gravar. Aquela menina vai gravar os passarinhos dela no meio da rua. Então, a câmera dela é completamente diferente do que eu gravar no estúdio, fechado, organizado, tudo mais. É completamente diferente, é outra coisa. E faça essas perguntas aí, Tem algumas perguntinhas, tem outras afirmações, né? Qual o seu assunto? O Iberia Tenório lá, ele grava na oficina. Tem só tudo a ver, né? Com o que ele faz. Então, procura a locação que tenha a ver com o seu assunto. Se a menina dos passarinhos gravar no local fechado, eu não assisto. Se ela gravar na floresta amazônica, no meio, dozinho, tapo no juro, eu assisto todo dia, pegando passarinho com a mão e tudo mais. Qual a sua disponibilidade? Eu só posso gravar de noite. Eixo. a gente vai ter outro problema, iluminação. Mas se puder gravar de noite, não tem problema, não. E outra coisa, disponibilidade. Não, eu só posso gravar às seis horas da tarde. Tudo bem que eu moro do lado de uma avenida, uma zoada danada. Pense bem. Certo? Qual a sua disponibilidade? E disponibilidade depois em edição, não sei o que, não sei o que mais lá, que a gente chega lá. Quantas pessoas? Uma pessoa, então, eu gravava Iradex num canto de parede para fazer infinito. Eu gravava num canto de parede e botava uns post assim e ficava assim, espremido. Mas eu não podia nem pensar para o pensamento não sair para o lado e bater na parede e voltar. Então, era muito apertado. Era muito apertado, mas só cabia eu. Quando eu fui gravar com o Carlos Torinho, aí eu te estimaria agora. Tem que fazer tudo. Tem que ir para frente, tira a mesa, quebra a mesa, quebra a parede, faz não sei o que e tudo mais. Então, não bote onde cabe uma pessoa, não bote duas, não. Porque a gente vai falar mais na frente de conforto, que é muito importante. Certo? Olhe bem ao seu redor. Cuidado, gente. Tem gente que bate umas fotos no banheiro e a pobre da mãe está lá na privada, né? Vocês já viram essas fotos, né? Por exemplo, Daniel Alves, foi Daniel Alves, jogador da seleção, que bateu uma foto, estava lá o goleiro do Brasil com os bichos de fora. Ele não viu ao redor o que é que está acontecendo. Como é que você vai bater uma foto e não ver o que é que tem atrás? Às vezes você bota, vou gravar, aí está lá no monitor os tweets rolando. Aí, ei, mas vai tomar não sei o que, banho. Então, cuidado aí com o que tem atrás de você quando você for gravar, tá? Cuidado com janela, né? Pode ficar passando coisas, mudando a iluminação e tudo mais. Tem eco. Eco, meu Deus do céu. Um menino ali do podcast ali, eco é o terror da cerca de onde morava, né? É horrível o eco. Eco, não tira, diminui e olhe lá se não piora a sua voz. Porque o eco nada mais é do que a sua voz. De novo, ovo, ovo, ovo. É a sua voz várias vezes. Como é que você vai tirar a sua voz? Olha isso, olha isso. Não tira, mano. Não tira. Então, cuidado com o eco. Para saber se tem eco, se atrapalha, bate umas palminhas. Se você escutar palma, mal, 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 não grava. Não grava. Não, mas é um quarto vazio, massa que só, só para fazer isso. Tem eco. Não tem, não. Tem eco. Eu botei umas caixas de ovo. Tem eco. Tem eco. E o teto? Cadê as caixas de ovo do teto? Então, às vezes, é melhor a gente gravar. Por isso que o pessoal grava num quarto, né? Esses PC Siqueira, essa galera que começou gravando num quarto. Não é outra coisa confortável, essas coisas todas não. É porque não tem eco. Tem a cama que rebate o som para o móvel, para a parede, para o teto e o som se perde lá no canto. Então, não volta para a câmera ter o som várias vezes, vezes, vezes. Então, cuidado aí para ver se não tem eco, tá bom? Iluminação. Eu vou falar um pouco mais na frente, então eu vou pular aqui esse tópico de iluminação. E cuidado com o vento. Porque o vento, nosso ouvido não escuta o vento mesmo. A gente não fica escutando. Só que a câmera, ela está pronta para escutar o vento. Não só a câmera, mas o microfone. Então, às vezes, você não põe lá o puff no microfone e ele fica... Do que o vento. O pH está fechado a janela, mas botou o ventilador, não é, abestado? Aí está lá o ventilador. Não, mas o ventilador está para os pés. Ah, o ventilador, o vento não bate na parede de volta. Não acontece isso, né? E no meio da rua, nem se fala, mas tem umas técnicas aí para destruir o vento aí. Somente no meio da rua. Então, iluminação. Está aí. Tem dois exemplos de iluminação completamente diferentes e tão bons quanto. a Lully, ela não tem lâmpada, essas corretoras, não. Ela grava com a iluminação da parede. Não existe iluminação. Da janela, né? É o sol. Ou iluminação divina, é o sol. Melhor luz que existe. Então, está aí. Ela grava de frente. Não é de lado, para ficar, sei lá, duas caras. Uma cor aqui, outra cor aqui. É de frente, para ficar bonitinho. E aqui já tem iluminação artificial, que, inclusive, às vezes, eles reclamam que tem cheiro de queimado. Ó, eu vou lhe falar. Esses negócios aqui que estão na frente da gente, esses daqui não, que são de LED. Mas aquelas luzes, assim, que ficam uma do lado do outro, a gente sai tostado, tostado, pronto para ser comido no churrasco de dentro da gravação. E é um calor medonho que, se você ligar todas as coisas do mundo junto ao mesmo tempo, não resolve. Porque aquela luz está ali, direto, entrando no teu corpo. Sabe? Dizendo, me possua. Então, cuidado com a iluminação, sabe? Muito cuidado. Se tem uma janela, dá para gravar de dia, direitinho, não passa muito carro, se põe de frente para a janela que fica bacana. Se não, tem que apelar para a luz. Aqui eles têm duas, eu acho. Duas luzes. Se você está sozinho, desculpa, se você está sozinho, aquela luz bem de LED que fica em cima da câmera, resolve. Certo? Certo? Isso aqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu quero que vocês me mandem mensagem em Facebook, por e-mail e tudo mais, que aí eu respondo com mais calma. Não tem como falar com calma, com essa velocidade toda, que é de câmera, equipamento e microfone e tudo mais. Eu vou mostrar, então, o meu set atual, só de gravação, e que eu saio para evento com eles, tá? Eu tenho essa câmera que é pau para toda obra, que é a Sony XR 160. Vou botar aqui o valor dela logo, R$ 1.600, hoje já está mais barato. Ela tem um áudio muito bom, grava em 5.1, essas coisas todas, se você gravar de pertinho é bom. Um zoom e uma profundidade assim enorme, então daqui dá para gravar bem ali quem está no outro palco, é muito boa para evento. Ela compensa luz, muito boa, filma bem à noite, granula, mas filma bem à noite direitinho. E o armazenamento dela é 160 GB, então se eu for para um evento, eu não preciso ficar trocando cartão de memória, a torta e a direita porque ela vai guardar tudo. Só que eu não gosto dela para gravar vlog, 160 GB, é isso mesmo. Por isso que é XR 160, que é o que diferencia. Tem a de 180, tem a de 230, 240, eu acho. E não é tão cara não. Então está aí um equipamento bom. O outro, que eu uso bastante, só que eu uso mais, hoje é mais pessoal, eu uso, é a GoPro. A GoPro, ela ficou popular com negócio de surfista, de skate, e acabou se popularizando, acabou se tornando um item pessoal muito bem, que muita gente acaba comprando. Então é bom porque filma dentro d'água, o Jurandia agora foi para o Egito, ele levou a minha GoPro, ele fez uma miséria com aquela GoPro. E outra, a bicha é quase indestrutiva, então é muito boa. Só que ela tem olho de peixe, então se você vai gravar em um quarto, ela acaba mostrando muito mais do que necessário. então para ambiente fechado, controlado, a GoPro não é boa não. Agora para o meio da rua, para fazer um segundo take, a GoPro é uma diversão. Ela está em torno, a GoPro 2, em torno de 700 mil reais. Essa daqui é a GoPro 1, tem a Hero 2, e já tem a Hero 3, que está um pouquinho mais cara. Quando eu comprei a GoPro, vixe, Mario, parecia que eu estava comprando maconha, porque o cara vem lá, não sei de onde, e se encontrava comigo, e não sei o que, mas passei o bagulho aí da GoPro e tal. Então foi horrível. Hoje, em toda loja tem GoPro, já está bem mais fácil. Tinha um vídeo, bota no YouTube, GoPro, tem vídeo, as coisas mais lindas do mundo. Vamos lá. Essa daqui é o meu xodó, é a T2i, não é a melhor. PH e a T4i, e a T3i, é tudo melhor. Só que a T2i me atende, porque a bicha é meio que, parece um homem de ferro, os cavaleiros zodíacos, você vai botando as armaduras, ela vai ficando boa que só. Então, está aí, ela é uma sempre profissional, ela tem um áudio, apenas bom, não é muito bom, certo? E ela, deixa você, modificar, fazer muita coisa, colocar flash, colocar microfone, colocar outras lentes, porque ela tem vários complementos, certo? Então, Cano T2i, tá? PH, é melhor a Cano, a Nikon, é melhor a Cano, porque eu tenho. Se você tiver a Nikon, é melhor a Nikon, não tem essa besteira não, sabe? é uns 1.800 reais aí, de câmera, já está mais barato a T2i, eu já vi gente comprando a 1.200, 1.300 reais em mercado livre, essas coisas, vale muito a pena, serve muito a pena, e a T3i não é tão cara, e para quem quer filmar, a T3i é até melhor, porque rebate o visor, o visor vira assim, e tal, você consegue se ver. o segredo da qualidade do meu vlog, em específico, e de alguns vídeos que você vê, não é a câmera, a câmera, é uma besteira, isso aqui é a diferença, por exemplo, eu uso a 50, é uma lente, você deve comprar, essa lente, porque a sua filha vai ficar, a corra mais linda do mundo, que você já viu, toda a sua vida, e nunca mais verá, porque é uma câmera, onde tem um zupa lupa, é uma lente, onde tem um zupa lupa, trabalhando dentro, que é embelezando tudo, eles ficam embelezando, você bate a foto, eles ficam embelezas, 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 aí mostra lá no visor, então, é a corra mais linda, tem a 35 milímetros, só que ela é um pouquinho mais cara, eu gosto da 50 milímetros, porque ela é relativamente barata, entre 300 e 500 reais, você encontra, eu não vou dizer aonde, mas não é em meios oficiais, tá, então, tá aí, a cinquentinha, pegar, mas eu não sei de câmera, chega lá, ei macho, chega lá com a pompa, porque senão ele te enrola, tem a cinquentinha, chega assim, cinquentinha não, 50 milímetros, 1.8, não, cinquentinha, chega assim, qual é a câmera, Nicole, o canto, vixi, nem tem uma câmera, quer comprar a lente logo, para estar assim no olho, para brincar de luneta, funciona não, vamos lá, áudio e equipamentos, vamos lá, tem gente que gosta muito de gravar com esse mini boom, é o boom, tem um boom, que é aquele enorme assim, um canhão também que chama, tem vários nomes, e tem um mini boom, e esse, eu mostrei essa foto, especialmente porque tem a Priscila aqui, a Priscila é esse negócio aqui, não sou eu, ele morreu de rir aqui, pensando que fui eu que inventei o nome, para ficar mais usual, não fui eu não, é mesmo, você bota no mercado ali, Priscila, o microfone está aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui é bom para filmar fora, que o vento bate assim, e se esconde, nas dobras do cabelo da Priscila, então não sei o que acontece com o vento, que ele não capta o vento, então você pode gravar dentro de um ventilador, ligado no 3, que ele não capta, é uma maravilha, certo, dependendo do microfone, é entre 500 e 1.200 reais, mas hoje está bem mais barato, já também, isso aí é uma marca Rod, Rod é uma marca bem mais conceituada, de microfone, vocês vão ver mais na frente, que eu vou falar um pouquinho de marca, outra coisa boa para você gravar o seu vlog, no ambiente controlado, eu estou dizendo, no ambiente controlado, no meio da rua não, é o iPhone, ou então, Android macho, Android porreta, porque tem Androids, e tem Androids, aquele Galaxy 5, não sei, não vai captar bem, pode ser muito bom, porque se você propõe a sua vida, mas o áudio não vai captar bem, agora já tem, Galaxy S20, está parecendo MP10, esses Galaxy aí já, então eles captam muito bem, e o iPhone, o iPhone é bom também, nem melhor, nem pior, do que os Androids top de linha, direciona direitinho, gente, eu vou falar, então vou direcionar aqui, não é não, é aqui, que a voz cai, lembre-se disso, quanto mais longe, mais baixo, por isso que o anão escuta bem, então, isso é um dado que não é comprovado, tem outro que é o microfone, se você vai gravar sozinho, com duas pessoas, uma opção muito boa, é o lapela, não é bom para o meio da rua, porque você não vai ficar pregando lapela, em todo mundo, que você quer que fale, então, para o ambiente, controlar lapela é muito bom, aqui três marcas, isso serve lá, para aquele microfone do começo, Shure, é uma marca top, já é de terceira linha, não é segunda linha não, terceira linha, arcano já é entre quarta e quinta linha, mas é bom também, só que ele tem um tempo de vida menor, e a voz é um pouquinho mais abafada, certo? Tem uma coisa, para vocês pesquisarem, pesquise em fórum evangélico, de áudio, não estou frescando, estou falando sério, essas informações, microfone, o campo, literalmente sagrado, para você encontrar, é em fórum evangélico, porque lá, o pessoal, aquelas igrejas, muito espaço, o pessoal estuda muito áudio, microfone e tudo mais, então, você vai, vamos em igreja evangélica, só para ver a qualidade, não precisa, negócio de Deus não, só para ver a qualidade, certo? Então, está lá, fórum evangélico, confie, e tem, né, a maravilha do cenário, que é a H4N, que aí você, meu amigo, pode tanto captar diretamente com ele, que é bom, morri, morri não, estou aqui, porque pode captar com ele, que é bom, estou gripado, eu peço desculpa, pode captar diretamente com ele, que é bom, pode ligar o microfone dele, ele, ah, Maria, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas ele é a prostituta do microfone, ele aceita qualquer coisa, pagando bem ele vai, então, você pode ligar o microfone, pode ligar a H4N, que usa, em Hollywood, é o palco que está cantando, H4N e outros, certo? Tem aqui um, já caiu um pouco o preço dele, o ruim é que ele não está licenciado no Brasil, então é ruim de encontrar, você ou vai ter que importar, ou vai ter que comprar em Mercado Livre, essas coisas, ou então lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo, né? Acesse, esses slides aí, eu vou dar um link, já está lá no SlideShare, certo? Mas aqui, Brandtube, if em microfone, você tem lá um videozinho, do Márcio Guerra falando, bem direitinho, sobre microfone, não só falando, porque eu que estou falando, ele testa, ele mostra, olha como é que é o áudio do lapela, olha como é que é o áudio do iPhone, olha como é que é o áudio do H4N, tudo mais, então, está aí, é um cara bom de se acompanhar o vlog dele, é um vlog de vlog. Terminou a pré-produção, vocês vão ver que, aqui eu vou passar 5 minutos na gravação, a besteira que vai ser, gravando, não é besteira? Vamos lá. Um conceito importantíssimo, que é o de 15 segundos, os 15 segundos, às vezes, fazem um espectador, que não saberia nem por que estaria assistindo seu vídeo, passar 5 horas assistindo tuas besteiras, só os primeiros 15 segundos, é uma das coisas mais importantes que tem no vídeo, são os primeiros 15 segundos, vamos ver uns exemplos aí, William Bonner, cadê o William Bonner? William Bonner, que eu tanto falo dele, ele faz os 15 segundos, bem direitinho, deixa eu ver se tem áudio aí, isso aí no jornalismo, teve essas coisas, a escalada, que tem né, o que é que é a escalada? Aquela maconhazinha, aquela drogazinha, do que é provar, não, só um pouquinho aí, é de graça o primeiro, e depois tu fica viciado, porque tu não vai, se aquietar, enquanto tu não olhar, as imagens inteiras desses protestos aí, que morreram 50 pessoas, tu não vai, e o William Bonner é malaco, o William Bonner diz, ó, protestos, atingem tudo, agora vamos falar um pouco de receita, não sei o que mais, então, esses 15 segundos, que é a escalada, faz você assistir o jornal inteiro, às vezes, você já se pegar nisso, às vezes você chega no meio do jornal, você olha, bate o zó e vai embora, se você começar a ver o jornal, você vai querer ver até o final, então tem essa mania aí, e outro que fez muito bem, foi, deixa eu mostrar aqui, desculpe, caixa de som, foi, é izinobra, você sabe o negócio que eu tava pensando ontem? O pessoal de fora da internet, deve achar a gente um cambado de idiota, vê só comigo, vocês ficaram com vontade de ver, né? Porra, o cara chega, eu sou da internet, o cara chega que tem alguém me chamando de idiota, eu não vou ver o vídeo dele, eu vou, eu pagaria pra ver o que é que ele tem a falar sobre isso, no final, às vezes, é só uma besteira, só que os 15 segundos, fizeram total diferença aí na audiência final, pode ter certeza disso, certo? Outra coisa que a gente tem, tem que se apegar, quem tava na palestra anterior, ele falou bem rapidinho, o cara da palestra anterior, call to action, quando aparece lá a hashtag do Twitter, aí bomba de acesso lá na TV e tudo mais, né? Aqui é a mesma coisa, você queimando na sua audiência, o cara parou pra lhe assistir, ele tá entregue, ele tá entregue, ele tá devoto, se você disser, faça não sei o que, ele vai fazer, eu ia falar não me fez, faça o que ele vai fazer, porque ele tá entregue ali, poucos são que assistem, eu quero ver o que é que ele vai fazer, esse negócio aí, a maioria tá dizendo assim, ah, compra não sei o que, ele, ah, vou comprar, o que é que eu tô comprando mesmo, não sei, mandaram, né? Então, a voz tem poder, certo? Tome as rédeas no vídeo, não fique perguntando demais, afirme mais do que pergunte, certo? Faça bastante gestos, tipo isso que eu tô fazendo aqui, e utilize o lettering, porque tem gente que é bom de ouvido, tem gente que é bom de olho, tem gente que é bom dos dois, né? Mas, quem é bom de ouvido, só vai escutar o que tu tá falando, nem vai ler as coisas que aparecem lá, só que o cara que não é muito bom de ouvido, ele vai ter uma reafirmação lá em letra, em letrinha, pra ele pegar e tudo mais, isso é, é cognição, aprendizado cognitivo e tudo mais, isso é psicologia, quem diz, não sou eu que tô dizendo não, eu não digo nada não, então tá aí, call to action, chamado para ação, Mande no Caba, aprendendo com Obama, né? O que é que a gente faz durante a gravação, a gente direciona o nosso olhar pra dentro da alma, da câmera, não é pra lá, não é pra lá, não é pra lá, eu poderia estar dando palestra pra lá, por exemplo, ia ser super divertido pra vocês, só que não, né? Então, vamos olhar pra dentro das pessoas, por exemplo, eu tô olhando no seu íntimo, agora, e você não consegue parar de olhar pra mim, olha só que lindo, então vamos lá olhar pra dentro das pessoas, e a lente, a lente são as pessoas, é o zóio das pessoas, certo? Quando você tá olhando pra dentro da lente, você tá olhando dentro do âmago interno da pessoa, certo? Organize suas ideias direitinho, não vá jogando tudo não, anote, comece um, sei lá, um brainstorm gravado, não faça isso, anote direitinho, pelo menos uma linha que você quer seguir, não anote demais pro conteúdo não ficar chato, então anote, às vezes só tópico, deixe pra criar, às vezes, o assunto, propriamente dito, na hora da gravação, que aí fica mais natural, não fica robozinho assim, né? Grave em pequenos takes, se você não tem segurança do que tá falando, melhor, segurança do que tá fazendo, grave em pequenos takes, se é um vídeo de 15 minutos, grave em 5 minutos, pelo menos nos próximos 5 minutos, você revê o que você falou, o que você deixou de falar, o que você pretende falar ainda mais, certo? respirar é importante, isso que eu fiz agora, tem gente que, meu amigo começa a falar, a avó está aqui, e vai cansando, a avó no final, né? Não tem nada, não tem nada, e outro, isso é uma agonia muito grande, rapaz, esse rapaz vai morrer, se ele não respirar, dá vontade de entrar dentro da tela, e jogar água pra ele, alguma coisa assim, pra ele acordar, meu amigo, respire, viva, né? E outra coisa interessante é, porque, diferente do William Bonner, somos humanos, certo? Então, você errou, não fique se corrigindo não, ou corrija de uma vez, ou então deixa, que dá mais comentário lá embaixo, certo? E assiste as palestras desse rapaz aqui, presidente do United States of America, que esse é um gênio, ele olha pra você, nem quando você não está olhando pra ele, quando eu estou de lado, se tem um Obama falando, meu olho, oi, ele volta, é incrível, é incrível, eu votaria nele, sendo brasileiro aqui no Brasil, Dilma, não sei o que, não, o Obama, só por causa disso, certo? O conforto na hora da gravação, é uma das coisas mais importantes que existe, conforto, tá redundante, conforto, conforto, ô besteira, ar-condicionado, se você tiver, volta, cuidado com o som do ar-condicionado, se for aqueles requenguela, velho, que fica fazendo uma zoada danada, não dá, dá pra tirar no áudio, mas dá um tratamentozinho maior, certo? Então cuidado, é sentado em pé, depende, como é que você gosta, como é que você fica mais à vontade, cuidado com o foco da câmera, às vezes a gente está em pé, a gente está andando mais do que mamulengo, então, boneco de Olinda, já que estamos aqui, então o foco fica maluco, aí a câmera até acaba mais rápido a bateria dela, certo? Ou então sentadinho, você tem um ambiente mais controlado, indica, começar a sentar, depois se liberta, não demora a começar, às vezes a gente vai organizar, para a fernalha, tudo, referência a Filipe Neto agora, você vai organizar, microfone, aí você está morto, cansado, parece que passou três dias na praia, enfadado, não vai ficar bom, porque você não vai ficar confortável, você não vai respirar direito, você não vai organizar as ideias direito, você não vai fazer nada direito, então, organizou, vai sentar, assiste um filme de 20, assiste um vídeo de 20 minutos, alguma coisa, faz um lanchinho, toma um banho, toma um banho, ou a boa é tomar banho, se eu pudesse eu andava tomando banho, todo o tempo, porque é uma das melhores coisas que existe, então, toma um banho, renove a sua vida, e depois começa a gravar, e faça um exercício para soltar a voz, eu não vou fazer o exercício, porque senão vai parecer muito babaca, muito imbecil, então não vai ficar legal não, eu fazer o exercício, mas, por isso que eu deixo aqui um link, falo mais baixo aí do outro lado, eu deixo aqui um link, brand tube, voz, aí tem uma mulher lá, toda elegante, dizendo como é que você tem que falar, acredite nela, ou em mim, eu não sei, se eu acredito em mim, acredito nela, porque acredito em todo mundo, acredite, isso é importante, às vezes você não está conseguindo falar uma palavra, aí você para, imediatamente a gravação, pronuncie essa palavra bem devagarinho, porque se você não consegue falar uma palavra, vai atrapalhar tudo, palavra fácil, vai ficar difícil, vai esquecer palavra, vai ser uma confusão, então faça isso, aproveite para respirar nesse momento, foi-se embora a gravação, fácil né, é um corre-medonho, para falar da gravação, então vamos falar da pós-produção, pós-produção foi o que eu mais reduzi, tá, pelos meus cálculos aqui, tem 10 minutos, é isso, 5 minutos, ou mentira sua, tem 10 minutos aqui, eu estou vendo aqui, então vamos lá, organização, depois de estar pronto o seu vídeo, tá, títulos, tags, descrição, e a vitrine, coisa importante, vou passar bem rápido aqui, títulos, tem gente, tem muita gente errando isso, primeiro, é o assunto do vídeo, porque o YouTube, ele barra, o número de caracteres, quando está aqui na sidebar, então se você não botar o assunto primeiro, botar o nome do programa, se a pessoa não conhece o teu programa, ela não vai acessar o vídeo, então o assunto tem que vir antes do nome do programa, dá para ser uma pergunta, dá para ter uma provocação no título, então coloque, não coloque pergunta forçada, porque às vezes você não respondeu, essa pergunta no vídeo, então você mentiu, para a sua audiência, a sua audiência que ainda não foi cativa, então coloque a pergunta se der, faça diferentes títulos, se você vai colocar num blog, então tem um título diferente, por quê? Graças a Deus, Senhor, glória a vós, então, é o fórum que eu acesso demais, então, vamos lá, faça diferentes títulos, às vezes você bota num blog, num blog do amigo, faça um título diferente do seu do YouTube, às vezes você bota no seu blog, faça um título diferente do blog, do YouTube, e do blog do seu amigo, senão o Google vai olhar e vai dizer que você está querendo enganar ele, dizendo que você tem mais conteúdo do que realmente você tem, então se você fizer isso, você indexa melhor no Google, e tem mais chance de aparecer com outros títulos, só que relacionados ao vídeo ainda, e coloque somente o essencial, vou mostrar um exemplo aqui, de um título, isso é real, isso é real, é o programa muito conteúdo, episódio 23, Caverna do Dragão, série de TV, novo filme do Senhor dos Anéis, eu cansei de dar o play, antes de terminar de ler o título, o título correto seria esse, Caverna do Dragão e o Senhor dos Anéis, muito conteúdo 23, eu disse a mesma coisa lá em cima, não disse não, eu só não disse série de TV, para que eu quero falar de série de TV, eu não especifiquei, série de TV é o que, Glee, é Grey's Anatomy, eu não gosto, série de TV vem na minha cabeça, Grey's Anatomy, eu não vou assistir seu vídeo, então está lá, Caverna do Dragão, o apelo, apelou né, e o Senhor dos Anéis, será que tem alguma relação, o que é que ele vai fazer aí, eu vou dar o play, olha as perguntas que eu fiz, está vendo, eu vou dar o play, e o muito conteúdo ficou atrás, porque o YouTube, ele vai barrar mais ou menos, por senhor dos aqui, quando estiver na sede bar, certo? as tags, repita sempre, um conjunto de tags, para seus vídeos, ficarem sempre aparecendo juntos, junto dos seus próprios vídeos, para uma pessoa sair do seu vídeo, que caiu de balão no seu vídeo, ele entrar no seu vídeo de novo, então repita algumas tags, por exemplo, ir ao dev, repito, games, literatura, cinema, TV e tudo mais, então são tags, que sempre vão se relacionar, com o meu conteúdo, por mais que eu não esteja falando, propriamente daquilo dali, então guarde no TXT, mande um e-mail para você mesmo, tem gente que faz isso, eu faço isso direto, mande um e-mail agora, para você mesmo, guarde uma tagzinha, e sempre fique repetindo essas tags, tá? Isso aí ajuda no posicionamento da sidebar, né? E você tem que ir nas tags, escrever pelo seu próprio vídeo, o ruim, é que o YouTube, ainda não consegue captar, nossa voz, nos vídeos da gente, então ele não sabe, o YouTube não, o Google, então ele não sabe, o que a gente está falando, ele não sabe, então você tem que dizer, para ele, o que é que você está falando, você tem que escrever, um título direitinho, e tem que exagerar, o que você não exagerou no título, você tem que exagerar nas tags, então se você falou de seus anéis, você não vai botar só os seus anéis, vai botar seus anéis, o retorno do rei, vai botar Hobbit, vai botar Frodo, vai botar Peter de Exo, vai botar cinema, cinema masexual, vai botar um monte de coisa na hashtag, até acabar todas as tags do mundo, aí você para, e outra coisa, tem um blog, porque se o YouTube acabar amanhã, e aí, cadê, cadê, ao menos, ou palavra feia, cadê pelo menos, o título, que estava indexado no Google, cadê, YouTube não pode acabar não, tem muita coisa que acabou, YouTube pode não acabar tão cedo, mas um dia nunca se sabe, certo, então para não perder esse conteúdo, tem um blog, e outra, você organiza, às vezes, eles somam da timeline do YouTube, aí sumiu, né, Guerra Mundial Z, sumiu, aí você quer voltar, fazer um tento de polo novamente, então você cria um blog, você publica tudo por esse blog, fica mais organizado, foi após produção, estou sendo rápido, porque tem dois minutos, eu estou vendo aqui, um minuto, é mentira, é sempre reduzindo pela metade, para ocorrer mais, então eu vou deixar para as perguntas mesmo, pode fazer, o pessoal não está com fome não, eles disseram para mim, confirmaram, não estão com fome, né, tem alguém com fome aqui? Ninguém, pronto, nem que baixe levantando o iPad, rebolando em mim, então faz umas perguntinhas aí, menos duas, pelo menos duas perguntas, por favor, o pessoal está feliz, todo cara feliz, vamos sorrir gente, para a câmera, vamos lá, a palestra está aqui, Brandtube e Slides, é lá no Slideshare, se não, procura PH Santos e Slideshare, que você encontra lá, meus slides tudinho, PH, cadê? aqui, eu não estou vendo não, está aí, você acha válido, trocar o nome de um podcast, ou de um vlog, quando ele já está consolidado, quando já tem muito, muita gente acompanhando? É difícil, mas tem uma técnica, que eu já vi, americano, utilizando em algumas pessoas, que é, você tem um vlog, ou tem um blog, tem um título que você não gosta mais, então você cria um subproduto, com outro nome, se esse produto realmente for bom, e o nome sobrepor, aqui dali, vamos ter o exemplo, o PC Siqueira, que ninguém se lembra como o mais poxa vida, que é um título horrível, ordinário, de menino de 15 anos de idade, todo mundo lembra do PC Siqueira, então ele sobrepôs, por mais que o nome seja mais poxa vida, não sei o que, ele vai sobrepor como PC Siqueira, e outras coisas, o Iradex, por exemplo, teve o Direto no Escritório, o Direto no Escritório, tem gente que chega, PH, assiste seu vlog, Direto no Escritório, nem lembra mais que é do Iradex, mais ou menos respondido, tempo encerrado, mentira, ou PH, vê só, então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa, não tenha capacidade de início, comprar tudo isso, e enfim, tem problema com o dinheiro, está liso, está devendo cartão de crédito, por aí vai, e aí, você acha que a pessoa deve começar com o que tem, gravar com aquela câmera de mão, que você compra uma Samsung e tal, ou você, não, não, só começa a fazer vídeo, quando você tiver tudo isso? depende, 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 no curso, eu passo desde o básico, da gente extrair, coisa muita, de coisa pouca, e tudo mais, então, aqui eu não pude fazer isso, porém, a pergunta foi respondida, quando eu disse, trace as suas metas, se você quer ganhar dinheiro, com vídeo, você não vai dar um vídeo ruim, com qualidade ruim, de áudio e de vídeo, você concorda? Né? Se a sua meta não for essa, for simplesmente estar no YouTube, aí eu te respondo, por que não fazer com a câmerazinha, pebinha, ver a requenguela e tudo mais? Se você não tem essa, ânsia, por, qualidade e tudo mais, não tem por que não fazer, isso aqui, é, não é um conjunto de regra, que se você pegar, se abraçou, vai morrer com ela ou não, isso aqui, são elementos, certo? Que eu testei, retestei, e vi que dão certo, mas, como o Bruce Lee fala, a gente tem que ser como água, não foi Anderson Silva não, eu estou muito, Karate ultimamente, Bruce Lee fala, como água, então a gente, a água ela pode, tanto correr, e destruir tudo, como ela pode, passar um filetezinho de agulha, bem fininho, então a gente tem que, não é a gente que tem, não são as coisas, não é a gente que tem que se adaptar as coisas, são as coisas que tem que se adaptar a gente, certo? Mas isso depende da sua meta, o que é que você tem como meta, se é ir para a Globo, eles vão gostar muito de um videozinho com a, sei lá, a câmera de 1 megapixel, TechPixel, não vão gostar muito não, dá para ser uma pergunta e encerrou, né? Encerrou, então muito obrigado, viu gente, pode bater palma, muito bem, palma ali para o garoto ali, muito bem, não é para mim, então muito obrigado, quem quiser acompanhar mais, está aí todos os links, até a próxima, 3 horas da tarde, tenho lá fora, falando de stream, internet e tudo mais, e 5 horas de podcast aqui nesse mesmo canto, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.